Oh, Bernardo, pá, mas os youtubers também pagam impostos? 2019 foi, sem dúvida, o melhor ano que eu já tive em termos de ganhos no YouTube. E dá um salário médio de... Se este tema te interessa, então provavelmente viste o meu vídeo em que eu te falei quanto é que eu já ganhei na minha existência do YouTube e te expliquei o business e quais é que eram as maneiras de ganhar dinheiro. Bom, hoje eu vou-te dizer e vou-te mostrar exatamente quanto é que o meu canal com 400 mil seguidores ganhou durante o ano de 2019 em anúncios do YouTube. Antes de começarmos, quero-te só pedir, se gostares do conteúdo, que deixes um like e que atives o sininho, ajuda-me mesmo imenso. E já que estamos a falar de dinheiro, se quiseres ganhar 5€ grátis, pá, checa a descrição. Mas atenção, como eu te falei no outro vídeo, esta não é a única maneira de ganhar dinheiro. No entanto, eu hoje não vou falar de marcas, eu depois posso fazer um vídeo sobre isso porque eu quero que tu percebas, é que se queires começar o teu canal do YouTube ou se calhar, pá, se calhar só tens curiosidade se é rentável ou não pá, fazeres a tua vida só com o YouTube. Só com aqueles anúncios irritantes que aparecem no início e no meio dos vídeos. Para começar, pá, eu fiz aqui um quiz no meu Instagram a perguntar quanto é que vocês achavam que eu ganhava e dei-vos opções de 1.000 até hoje 10.000€. E o que vocês disseram, em média, foi que eu ganharia num ano 30.000€. Estão errados. 2019 foi, sem dúvida, o melhor ano que eu já tive em termos de ganhos no YouTube. E para teres aqui uma baseline, eu em 2018, desde 1 de janeiro até 31 de dezembro, ganhei 11.129€. E atenção que isto é muito importante, repara que as reproduções rentabilizadas foram apenas 7.1 milhões. Quando eu tive 13 milhões de visualizações durante o ano, só 7.1 delas é que foram rentabilizadas com um CPM de 2.84€. Ô Bernardo, mas o que é que é o CPM? O CPM é o custo médio que tem em 1.000 visualizações de anúncios no teu canal. Atenção, não é 1.000 visualizações, é 1.000 visualizações de anúncios. Ou seja, 1.000 anúncios reproduzidos. Se tu não usas Adblock, então tu sabes que vai haver vídeos em que vais clicar, pai, vais ter ganda sorte, não aparece um anúncio, a vida é bela. E também vai haver vídeos em que vais clicar, pai, vais levar com 2, 3 anúncios. Esta é a razão pela qual nós, youtubers, não ganhamos dinheiro com todas as visualizações apenas com aquelas que são monetizadas. Neste caso, 7.1 milhões, se tu multiplicares por 2.84€ e depois multiplicares por 0.55€, porque nós, youtubers, recebemos 55%, os outros 45% vão para o YouTube, dá-te mais ou menos os 11.000€. Ok, Bernardo, já percebi, mas diz-me lá, quanto é que ganhaste em 2019? Já lá vamos. Primeiro interessa-te perceber que nem todos os youtubers ganham o mesmo dinheiro. Isto para se não te estivesse a pensar, ah, se calhar vou criar um canal de entretenimento para aí já sei quanto é que vou ganhar. Errado. O dinheiro que tu vais fazer no teu YouTube para as mesmas visualizações comparado comigo depende de várias coisas. Número 1, quantas das pessoas que te assistem têm o Adblock? E aqui eu tenho bastante azar, porque eu como tenho uma audiência muito tech-savvy, então eu tenho a certeza que toda a gente que vê o meu canal de tecnologia sabe como é que há de instalar o Adblock, sabe tudo. É a desvantagem de ter uma audiência mais madura e com mais conhecimento. Mas, por exemplo, se estivesse a fazer um vídeo para crianças, elas muito provavelmente não sabem instalar o Adblock e logo aí, pá, as tuas visualizações já se vão acercar um bocadinho mais das tuas reproduções monetizadas. Além disto, depende também, como já te expliquei, do CPM. E o CPM em si depende de 3 coisas. Número 1, o tipo de conteúdo que tu fazes. Um vídeo de tecnologia vai ter um CPM completamente diferente de um vídeo de finanças que vai ter um CPM completamente diferente de um vídeo de entretenimento, de encheres uma banheira de Coca-Cola para o que seja. Mas porquê que isto é, pá? Assim, de uma forma muito simples, pá, vamos meter-te agora a ti no lugar de diretor de marketing da Coca-Cola. Vais comprar anúncios e pensas assim, o que é que é o meu público-alvo? Bom, o público-alvo da Coca-Cola é quase toda a gente. Então eles podem ter anúncios onde eles quiserem. Se eles meterem anúncio no canal de entretenimento faz sentido. Se eles meterem no canal de tecnologia faz sentido. Como a oferta onde eles podem meter os anúncios é muito grande, então os anúncios vão sair mais baratos. E normalmente é este tipo de anúncios que os canais de entretenimento recebem. Por isso eles não têm um CPM muito alto. Agora imagina, pá, tu és um ganda crânio. És o Einstein, pá, dos nossos tempos. E desenvolveste uma aplicação de finanças. E quem tu queres, para quem tu queres que o anúncio seja servido, são pessoas que vejam conteúdo de finanças. Como tu sabes, existem muito poucos canais no YouTube a falar disto. Ou seja, a oferta é mais reduzida. E caso não saibas, todos os anúncios do YouTube, seja da Coca-Cola, seja da aplicação de finanças, vão todos ao leilão. E como a oferta é mais reduzida, então o preço sobe. Então o tipo das finanças, pá, tem um CPM muito maior do que tem o tipo de entretenimento. A tecnologia onde é que fica, pá, fica aqui um bocadinho no meio. A segunda coisa que o CPM depende é da duração do vídeo. Imagina, tu tens um vídeo com menos de 10 minutos. Tu só podes meter o anúncio no início do vídeo, aquele que tu estás super habituado a ver. Mas se o teu vídeo tiver mais de 10 minutos, então tu já podes meter anúncios virtualmente onde quiseres. Por exemplo, eu costumo meter um anúncio aos 2, um anúncio aos 5 e um anúncio aos 8 minutos. E porquê que eu meto isto? Não é porque eu quero que tu vejas 4 anúncios, porque eu sei que isto não vai acontecer. Pá, muito provavelmente tu vais ver 1 a 2 anúncios dos 4 que eu meti. Pá, te aparece o anúncio do início e depois te aparece o anúncio dos 5 minutos, ou dos 8 e dos 2. Os 4, pá, nunca vai aparecer porque o YouTube não tem tantos anúncios assim para servir. Nos Estados Unidos, se calhar teria. Cá em Portugal, como o mercado é muito mais pequeno e ainda não está muito focado em fazer anúncios no YouTube, pá, não é. Mas, portanto, escusado será dizer que um vídeo com mais de 10 minutos vai-te fazer mais dinheiro e vai-te fazer ter um CPM superior. E atenção, a retenção, ou seja, quanto tempo é que as pessoas ficam a ver o teu vídeo, também importa muito depois para os resultados ao final do mês. Porque, obviamente, quanto mais tempo as pessoas ficarem a ver o teu vídeo, então mais anúncios vão provavelmente ver, mais dinheiro tu vais fazer. E também tem a ver com, obviamente, quanto maior a retenção, mais o YouTube recomenda ao teu conteúdo e depois, quanto mais visualizações fizeres, mais dinheiro vais receber. O terceiro e último fator tem a ver com o quanto estamos no ano. O CPM em Janeiro e o CPM em Dezembro não é todo igual. Podes olhar aqui para este gráfico do ano de 2018 e percebes que em Janeiro o CPM é bastante baixo, depois vai aumentando. Tem aqui altos e baixos. Por exemplo, aqui em Abril também é bastante baixo, depois vai aumentando. E ali em Dezembro, pumbas, começa a sair. Começa a subir. Porquê é que isto acontece? Claro, porque é o Natal, é a altura do consumismo, é onde as empresas sacam da carteira e pumba, 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 toma lá dinheiro, toma lá anúncios, toma lá a Marte. Happy Times! Posto isto, quanto é que eu ganhei durante o ano de 2019? Vamos ver aqui em Janeiro de 2019. Ora, em Janeiro eu fiz 516€ com 1.1 milhões de visualizações. Ok, 500€ tu pensas 500 vezes 12 vais fazer 6 mil€ durante o ano de 2019. Não foi isso que eu fiz, foi um número bastante superior. Ora, durante o ano de 2019 eu fiz exatamente 14.004€ com 12 milhões de visualizações. Ou seja, tive mais ou menos menos 1 milhão de visualizações do que tive em 2018, mas ganhei mais 3 mil€ do que tinha ganho em 2018. Isto foi porque não só as minhas reproduções rentabilizadas aumentaram, como o meu CPM aumentou quase 1€. Porquê é que isto aconteceu? Bom, foi porque eu tentei começar a otimizar o meu conteúdo mais para conseguir subir o meu CPM e conseguir subir as minhas receitas para pensar nisto mais como um business. 2019 foi o ano em que eu comecei a pensar nisto como um negócio efetivamente a sério. Então, mas o que é que eu fiz para tentar subir o meu CPM? Basicamente, eu peguei nos meus vídeos, analisei-os e subi a retenção. Comecei também a colocar anúncios em sítios mais chave e com a subida de retenção veio também uma subida de CPM. Além disto, em 2019, cá em Portugal começaram a apostar mais nos anúncios no YouTube e nos Google Ads em geral. Em 2018, ainda não se apostava muito. Mas foi basicamente olhar aos meus vídeos e pensar, ok, que vídeos é que estão a ser longos demais? Que vídeos é que estão a ser curtos demais? E arranjar ali uma optimização. Agora, não existem fórmulas secretas. Repara, no entanto, que até 30 de junho de 2019, eu tinha feito 5.000€. O meu CPM era 2.83. Portanto, a expectativa que eu tinha para 2019 era de ganhar 10.000€, mas acabei a ganhar 14.000€, porque lá está. O CPM varia muito consoante os meses do ano em que estamos e no Natal aumenta bastante. No entanto, consegues ver aqui que o mês em que eu mais fiz dinheiro foi mesmo novembro que cheguei a fazer quase 3.000€. Em dezembro foi um bocadinho menos, foi 2.300. Já em agosto fiz 439€. É, ser youtuber, trabalhar por conta própria não é um trabalho seguro, não tens aquele paycheck garantido ao final do mês, vais muito à corrente de situações que às vezes não têm nada a ver contigo e vais à corrente também de quantas visualizações é que tu consegues tirar nos teus vídeos. Falando de vídeos, repara que o vídeo que teve mais visualizações em 2019 foi a minha casa inteligente futurista com 530.000€, enquanto que o quanto eu ganho no YouTube foi o quarto vídeo mais visto com 310.000€. Agora pá, repara nisto, é o melhor exemplo que eu te posso dar que mais visualizações não significa mais dinheiro. Lembra-te, 500.000€ no vídeo do setup, 300.000€ no quanto ganho no YouTube. Para os meus vídeos com maiores ganhos de 2019 está em número 1, quanto ganho no YouTube com 824€. Repara que o tour da minha casa inteligente está com 479, quase metade, nem sequer está em 2º lugar, está em 3º, apesar de ter sido o vídeo mais visto. Agora, claro, tu sabes, todos nós adoramos para receber dinheiro, vê-lo entrar no bolso é fantástico, mas nem só de receber, pá, se faz a vida, a vida também se faz de despesas. E acredita pá, eu como YouTuber de tecnologia tenho muitas despesas. Por exemplo, pá, um investimento no vídeo, vou-te dar um exemplo de um vídeo em que eu mandei vir tecnologia da Amazon, a melhor tecnologia, mais barata, não sei se apanhaste esse vídeo, os produtos que estavam naquele vídeo custaram mais ou menos 420€. Ora, esse vídeo que teve uma boa performance, com quase 200.000 visualizações e uma retenção média de 6 minutos e 17, fez 311€. O que é que isto quer dizer é que eu ainda perdi 110€ com o vídeo, mas meus amigos, pá, na vida não se pode ganhar sempre. Outra despesa, e esta aqui, pá, não precisas de ser YouTuber para saber, eu tenho a certeza que tu também conheces. Impostos. Eu vejo muita gente a perguntar, ô Bernardo, pá, mas os YouTubers também pagam impostos? Não, nós somos um unicórnio, pá, que não pagamos impostos. Claro que pagamos impostos. Como em todo o Portugal, pá, não são poucos. Como é que isto funciona? Bom, tu podes ter uma empresa ou podes estar como trabalhador independente. Consoante isto, depois vais ter ao final do ano que pagar o IRS ou o IRC e vais ter que pagar também durante o ano a segurança social. Quer estejas a fazer como trabalhador independente, queres que tenhas uma empresa e depois tenhas a pagar a ti um ordenado na empresa. Mas quanto é com YouTuber para a paga de impostos? Eu não te vou mostrar o meu IRS, mas vai depender muito também da tua contabilista. E aqui está mais uma despesa todos os meses, tal, 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 ali na contabilista e um bom contabilista, pá, vai-te fazer pares mais dinheiro do que um mau contabilista. Além disso, depois ainda tenho as minhas despesas. O salário do Rui, a renda aqui do estúdio, a eletricidade, o equipamento que vou comprando, mas eu depois dei-te fazer um vídeo a falar mais sobre isso em detalhe. Portanto, no fundo, se nós formos pegar no que eu recebi durante o ano de 2019 e dividirmos pelos meses todos, dá um salário médio de 1000€. Doze meses, mais subsídio de férias, mais subsídio de Natal, mas atenção, depois ainda tens que meter os impostos. Portanto, o que eu diria é que dá um salário médio depois de impostos entre os 600 e muitos 700 e poucos euros. Claro que depois tens as despesas que podes desir, mas o que eu te posso dizer é que se eu vivesse só do YouTube, bom, eu não conseguia viver, eu não conseguia ter aqui o Rui a trabalhar, eu dificilmente conseguiria pagar este espaço e não conseguiria de certeza ter todo o equipamento que tenho. E por isso é que é tão importante termos outras formas de rendimento e vocês gostam mesmo do canal apoiarem quando, por exemplo, nós fazemos uma parceria com uma marca. Malta, eu espero que este vídeo, pá, vos tenha dado aqui, pá, acendido uma faísca para vocês fazerem, acreditem, eu sei que pode parecer muito difícil, pá, eu já tenho 400 e tal mil seguidores e tal, mas lembrem-se, eu comecei do zero. Literalmente, no dia em que lancei o meu primeiro vídeo eu tinha zero seguidores e entretanto foi trabalhar, 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 acreditar, 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 indo devagarinho, a progressão do meu canal nunca foi, tipo, olha, eu tive agora aqui um pico de 200 mil seguidores numa semana, não, isto nunca aconteceu, sempre foi muito slow and steady won the race. E a mensagem final com que eu te quero deixar é mesmo esta, estuda, educa, e acima de tudo, acredita em ti, vai haver aqueles momentos em que tu vais olhar ao espelho e não vais acreditar em ti, vais achar que é melhor desistir, acredita, eu já tive estes momentos mais do que uma vez, basta um vídeo para não fazer tão bem, não ter tantas visualizações quanto eu estava à espera que fosse e uma pessoa fica logo em baixo, mas tens que acreditar, tens que ver a big picture, tens que ver, além disso, tens que acreditar em ti, então vá, se queres fazer um canal do YouTube, mãos à obra, boa sorte, eu quero ver isso, malta, eu espero que esteja tudo bem com vocês, daqui foi o Bernardo, pura gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.